Olá, boa tarde. Boa tarde, telespectadores do Brasil e do mundo. Eu quero dizer que eu aprovo a Batata Empreendedora e aprovo porque o dono da Batata Empreendedora, que é o Rafael Arvoré, primeiramente ele tem Deus e eu acredito que Deus tem enviado sabedoria e inteligência para ele nos ajudar. E eu recomendo a Batata Empreendedora para o Brasil e para o mundo. As pessoas que estão desempregadas, as cidades que queiram gerar emprego e renda, eu aprovo e recomendo. E eu quero parabenizar o grupo Rafael Arvoré e dizer que para todas as pessoas que estão desempregadas, os prefeitos, as prefeituras, os empreendedores que estão nos ouvindo nessa tarde, que podem acreditar que a Batata Empreendedora é um bom negócio para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.